Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bajé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre o futebol e eu quero falar sobre a Celeuma Diego Churim, o atacante, centroavante que está acertado com o Grêmio e que pertence ao Serro Portenho. O que está faltando para que ele seja oficializado como novo atacante do Grêmio? Está tudo acertado entre o Grêmio e o jogador. O que está pegando nesse negócio que envolve o Grêmio e o Serro Portenho? Eu falei ontem de alguns valores, eu quero até fazer uma correção do valor de salário do jogador, que eu acabei passando equivocadamente aqui, mas quero destacar outros detalhes e a Celeuma que surgiu nas últimas horas da imprensa lá do Paraguai, dando conta de um processo que poderia, de uma ex-contadora do Churim, processá-lo e isso poderia impedir a saída dele do Paraguai? É sobre isso que eu quero falar. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Eu até anotei, aqui está a minha listinha. Vamos lá. O Serro deve para o Churim alguns valores. Primeiro, vamos começar pelo início, como diriam os mais antigos, tá bom? Primeiro, vocês sabem que o Serro Portenho está impossibilitado de efetuar qualquer tipo de contratação porque ele deve um dinheiro que tem que pagar na FIFA e tem a ver com o Churim. Porque quando o Churim foi adquirido pelo Serro Portenho, o Serro Portenho ficou devendo algo em torno de 350 mil euros para o clube que detinha os direitos do Diego Churim. Como o Serro não pagava, o clube acionou a FIFA, a FIFA cobrou o Serro, o Serro não pagou e a FIFA proibiu nesse momento que o Serro possa fazer contratações até que pague essa dívida de cerca de 350 mil dólares. 350 mil dólares, para ser mais exato, tá? A moeda é dólar. Aí tem um outro detalhe em cima disso. O Serro Portenho está com salários atrasados. O Serro Portenho deve uma grana para o próprio Diego Churim, de premiações, de compromissos assumidos que o Serro não conseguiu pagar. O Serro está estilo cruzeiro aqui no Brasil, está devendo uma vela para cada santo, tem uma dificuldade muito grande de poder quitar as dívidas, de poder botar os seus compromissos em dia, inclusive com a folha de pagamento, não apenas com o Churim, mas com todos os outros atletas. Bom, aí entra o detalhe que tem uma certa pendência nesse momento. O presidente Romildo Bolzão Júnior é um grande negociador, tanto o presidente Romildo quanto o Carlos Amodeu, que é o CEO do clube, os homens que cuidam de todo esse lastro econômico, esse lastro financeiro do Grêmio. Bom, o presidente do Serro Portenho, num primeiro momento, ele não aceitava nem falar se não fosse pagamento de pelo menos 3 milhões de dólares à vista para que ele pudesse vender o Diego Churim, porque hoje é o atleta que ele tem com 30 anos, vai fazer 31 agora dia 1º de dezembro, entre aspas, mais valorizado e com mais mercado dentro do clube. Porém, o Grêmio não vai pagar 3 milhões de dólares pelo Churim. E mais, o Grêmio está buscando parcelar um valor menor, inferior a 3 milhões. Pelo que a gente está buscando de informação, eu cheguei num valor de que o Grêmio teria oferecido um pouco menos de 2 milhões de dólares parcelados ao Serro Portenho. Por quê? Nesse poder de barganha de negócio que tem o presidente Romildo, o pensamento do Grêmio é mais ou menos assim. O presidente está pedindo 3 à vista, não vamos pagar. Vamos oferecer um pouco menos de 2 parcelado, para, na pior das hipóteses, chegar a 2 milhões, mas nesses 2 milhões também parcelados. O Grêmio não tem, nesse momento, a intenção de pagar nenhum valor à vista para o Serro Portenho. Até vai subir um pouco essa proposta que já chegou na casa ali de 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 mil dólares. O Grêmio pode até chegar na casa dos 2 milhões, mas fazendo um parcelamento e não pagando à vista, muito menos pagando à vista 3 milhões, como é o desejo do Serro Portenho. Bom, tem uma outra situação, tá? Então, para ficar claro, entre o Grêmio e o jogador, está tudo acertado. A questão dos salários, aí que eu quero fazer a correção. Eu coloquei no vídeo, ontem mesmo aqui no canal, eu tinha uma informação de uma fonte de que o Churim ganhava 80 mil dólares. Na verdade, foi um erro do corretor ortográfico e seria metade desse valor. Ao invés de 80, algo em torno de 40 mil dólares. Ou seja, muito menos daquilo que se especulava e que eu trouxe ontem como informação. Então, entre o Grêmio e o jogador, está tudo acertado. Até porque o Grêmio chega num valor superior ao que ele recebe no Serro Portenho. O que falta nesse momento é o Grêmio subir um pouco a proposta e convencer o Serro Portenho a receber isso parcelado e não à vista. Bom, ontem surgiram várias e várias e várias especulações através da imprensa do Paraguai, dando conta de uma situação, digamos, uma pendência pessoal do Diego Churim. Ele tinha uma contadora, que não trabalha mais hoje com ele, e essa contadora, segundo o Churim, teria sonegado alguns impostos. Então, o Diego Churim acionou essa contadora na justiça. O que acabou acontecendo? A contadora foi lá e provou na justiça paraguaia de que todos os impostos que eram alegados como não pagos pelo Diego Churim, ela tinha pago sim. Ela comprovou na justiça que estava tudo em dia e que ela não estava prejudicando em nenhum momento a situação fiscal e até financeira do jogador. A partir daí, o jogo se inverteu e a ex-contadora agora acionou o Diego Churim na justiça. E ela fez um pedido na justiça paraguaia de garantia desse recebimento. Então, quando a imprensa paraguaia teve acesso a essas informações, se passou a especular o seguinte, não, mas então, peraí, esse jogador, ele não vai conseguir sair do Paraguai enquanto ele não pagar essa dívida. Bom, primeiro que fechando o valor do Grêmio com o Diego Churim, até os valores que o próprio Serro deve para ele, ele vai lá, paga a dívida e está tudo certo. Mesmo que ele tenha que sair de um país a outro, ele vai ter o endereço, ele vai ter o emprego fixo naturalmente, todo mundo sabe, ele está saindo do Serro Portempo para jogar no Grêmio, ou seja, é muito fácil de cobrar essa dívida. Pelo que eu acompanhei das últimas horas, essa pendência pessoal lá do Diego Churim não tem muito problema, que o Diego Churim vai lá, paga a dívida que tem nessa ação judicial da ex-contadora e está tudo certo. O que pesa nesse momento é que o presidente do Serro quer à vista e quer 3 milhões de dólares. O Grêmio chega no máximo a 2 milhões de dólares e chega também com o valor parcelado. É a situação de momento com o Diego Churim, que está tudo acertado, mas ainda não foi anunciado como novo reforço do Grêmio. Abraço todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.